Bom dia pessoal, hoje então nós vamos, eu fiz um videozinho explicativo dessa peça aí né, que é o nosso cortador de fundo né, aí então deixei aí mais algumas explicações aí porque o meu amigo aí da igreja lá, igreja Tabernáculo Santos Café né, ele até escreveu uma mensagem pra mim assim sim, você quem me inspirou né, a prosseguir em frente, agradeço muito, ele escreveu uma mensagem bem maior, mas eu pra encurtar o tempo nosso aqui, fiz só essa parte aqui desse rascunho, então agradeço a ele aí, um abraço de coração viu amigo, obrigado por ser inscrito no canal né, que Deus abençoe você e sua família né, e siga em frente, nunca desista né, e quero deixar um abraço aí também pro meu amigo Jorge Alencar, Antônio Alencar e Jorge Abrante né, meu amigo Artes Pet, um abraço amigo, e Joselito, ah meu amigo, obrigado viu, um abraço a vocês tudo viu, não deixe de se inscrever no canal, e até a próxima se Deus quiser, vou deixar o vídeo aí na descrição, aí, então siga o vídeo, ok, obrigado. Bom pessoal, hoje eu vou tirar algumas dúvidas aí né, desse cortador de fundo, né, o pessoal tem me pedido aí pra poder tirar as dúvidas aí, né, o, é, igreja, tabernáculo, santa fé, santo café, santo café, santo café, isso, ele pediu pra mim, ele pediu pra mim, ele pediu pra mim, passar as medidas pra ele, desse cortador de fundo, então, vamos lá né, vamos pro vídeo, essa parte minha aqui, vou tirar aqui pra fazer as negócios, a demonstração, ela sai aqui, então, vamos lá, vamos pro vídeo, é isso aí pessoal, ó, essa chapa aqui, ó, ela é 50x30, né, ela dá 50mm assim, né, e 30 assim, aí, você vai precisar de um pedaço de chapa desse, né, ele tem, esse aqui tem 48cm de tamanho, né, 48, né, aqui, o mesmo material aqui, você vai tirar um pedacinho aqui, que dá 8,5cm, né, tá aqui, da base, aqui, na base de baixo, aqui, e aí você vai precisar de um pedaço de chapa lambri, pedacinho de chapa lambri, eu não sei se vocês sabem, mas a chapa lambri, ela é feita de, é, é, pra fazer portão, então eu tenho esse pedaço aqui, né, um portão que eu fiz pra um cliente aqui, aí sobrou esse pedaço aqui, que é a mesma coisa desse aqui, ó, então eu tirei um pedaço até nesse aqui, é, um pedaço de cano de PVC, né, de 100mm, desse de esgoto, ele dá 21cm, né, essa chapa aqui, ó, ela dá, ela mede 13, pra medir daqui, ó, Voltando aqui ela dá 13 centímetros Do lado daqui E faz a volta e vem aqui e dá 13 centímetros Por 23 de comprimento E esse pedaço de cano PVC aqui É onde é que você vai acoplar o litro Para poder fazer o corte Então na hora você vai flexionar ela aqui Passar facilmente E aqui vai trabalhar a lâmina que vai cortar o ponto Aí eu fiz ela nesse jeito aqui Ela vai dar a medida dela aqui Vou medir ela aqui Lá de cima dela aqui Até aqui Ela vai dar 26 milímetros Então ela faz a volta aqui Pega aqui e vem aqui 26 milímetros E essa abertura de cima aqui Dá 8 centímetros Aqui ela dá 26 centímetros Eu errei aqui 26 centímetros em volta aqui E o comprimento dela É 23 centímetros Ela é até menor do que essa chapa aqui Pode ser maior um pouquinho não tem problema não E aí o que eu fiz Fiz esse corte Fiz esses acabamentos aqui E ribitei Furei e ribitei São 5 ribites Que ela tem aqui Entendeu? 3 aqui embaixo Aqui na saída de cada lado do litro E 2 aqui em cima Bom Aí você vai precisar desse pedacinho aqui Ele dá 8 centímetros Esse pedaço aqui Ele dá 8 centímetros Você vai fazer uma meia cavinha nele assim Pra poder Você encaixar essa peça aqui E soldar Uma soldinha meia suja aí Meia ruimzinha Mas fixou né? Segurou Tá valendo Aí você vai medir Você soldar essa peça aqui Você vai medir daqui ó Aqui vai dar 13 13 centímetros Entendeu? 13 centímetros daqui Do quanto aqui Aí você vai soldar ela Aí você vai precisar de uma outra dessa aqui ó Essa aqui ela é 40 40 E o tamanho É 9 centímetros Essa aqui Né? Aí Essa outra Essa aqui ó Ela é da mesma da outra Só que o que eu fiz Eu parti ela em cruz Rachei ela aqui Diminui o tamanho E aí ela ficou com 3,7 centímetros 6 centímetros Pra ficar mais preciso Fica 6 centímetros E assim E assim Eu diminui o tamanho E pontilhei de solda Né? Por dentro Porque se você pontilhar por fora Ela vai dar trabalho Pra você pra Encaixar ali E fiz Então o tamanho dele aqui ó É 9 centímetros e meio Deu um furozinho aqui E coloquei essa pontinha Um pedacinho de parafuso aqui Com uma porquinha e uma arruela Aí furei E deu ponta de solda por cá Por dentro Aqui Não sei se dá pra ver Né? Aí fiz essa baixa É Fiz uma meia baixinha assim Pra colocar aqui Pra colocar aqui Esqueci até o nome do trem Agora Mas pra colocar isso aqui O negócio de bicicleta Né? Que é essa parte aqui Esqueci até o nome Agora voou Agora Tá bom? Aí Esse aqui Até dá uma bicicletinha De minha menina Aqui Aí com o eixo Tudo direitinho Né? Aí fiz essa peça aqui Ó Desenhei essa peça aqui Fiz essa outra aqui Ela tem um furo aqui Né? Desse furo aqui Nesse furo Tem De centro a centro Dá 10,5 Viu? Daqui Aqui Dá 10,5 Né? Essa outra peça aqui Ó Eu tenho essa chapinha aqui Ó Aí então Eu Cortei aqui Ó Fiz uma dobra De 8,5 Mais uma dobra De 8 E essa dobrinha De cima aqui Que deu 3 centímetros Aqui eu fiz Um furo Peguei um pedacinho Da chapa Fiz um furo Nas duas chapas Fiz outro furo Aí na dobra Depois da dobra aqui Aí eu fiz um Dois furinhos E coloquei Com a porquinha Aqui ó O porquinha aqui Né? Pra poder apertar a lâmina A lâmina Eu fiz um corte Na lâmina Eu fiz um pedaço De lâmina de estilete Fiz um rasgozinho Nele aqui Que cabe o parafuso Dentro E apertei Os dois parafusos E ela fica lá Na hora que você encaixar Ela vai cortar Correto? Aí Eu pontilhei Eu faço Um cortezinho Por dentro E dobro E depois pontilho De solda Pra poder Ficar mais fácil Se eu fazer Uma dobra Mais Melhorzinho Um pouco A solda Ficou meia feia Porque O meu eletrodo aqui Estava bem ruim Fiz esse furo aqui E acoplei ele aqui Parafusei Bem apertado Essa outra parte É a mesma coisa Coloquei essa parte aqui O meu que é um pedacinho de ferro O meu que é um pedacinho de ferro Você pode escolher O que está Para fazer o melhor E aí sim E ele pega Nessa peça aqui Daqui Do final do outro aqui Que você soldou Aqui Ele vai dar 22 centímetros Vai dar para vocês verem Mas é 22 centímetros Aí Da onde deu os 22 centímetros Para cá Aí você solda E aí eu fiz esse rasgozinho Nele aqui Esse rasgozinho aqui É onde você vai encaixar A outra parte Para você regular a altura Para poder pegar Uma garrafa PET Aí você vai encaixar Um dentro do outro Então Está bom Aí Ele encaixa aqui Legalzinho Aí Você vai regular Mais ou menos na altura Que você quer aqui Para ele pegar o PET Aqui Aí ele vai pegar Cortar o PET Aí Dá para cortar o PET Aí eu peguei Apertei aqui O parafusinho Apertou Ele fica justo Aí no lugar Entendeu Vou ter que chutar Um pouquinho Aqui Que não tem distância Olha Aí Apertei aqui O parafusinho Apertado E é só cortar Colocar a garrafa PET Beleza Beleza Vou mostrar aqui O que vocês viram aqui Olha Vou Virar a câmera aqui Vou abaixar um pouco Aqui para ficar melhor Para vocês enxergar Aqui Como que funcionou A nossa garrafa PET Ele coloca aqui Olha Na posição do risco Aqui onde é que tem Mais ou menos um vítimo Aqui Você vai encaixar Encaixou Segurou Segurou Para cortar Acho que eu deixei ele Meio alto Aqui Abaixa ele um pouquinho Mais Para ficar escapando Isso aqui é importante Você fazer Com regulagem Que você ajusta Aqui Para dar a altura Certa De você cortar Beleza Cortado com a garrafa Então é isso aí pessoal Não deixem de se inscrever No canal E deixem o like De vocês lá Que é muito importante Quem não for inscrito No canal Ainda se inscreva Então Fica assim Até a próxima Se Deus quiser Deus abençoe vocês Todos aí Tchau